Oi meus amores, tudo bom com vocês? Gente, essa mulherada aqui tá toda feliz com esse vídeo É isso mesmo que vocês virem no começo do vídeo O Reginaldo vai ter que dizer sim pra todas elas na loja do 10 Mas quem disse que eu vou dizer sim? Vai sim, Reginaldo Vou dizer talvez Gente, eu vou gravar aqui Tá todas felizes Mãe, você vai comprar muita coisa, ela vai escolher muita coisa Cuidado que tem Natal, viu? O Natal tá aqui, na mão de Jesus Cristo Não, eu vou escolher o mínimo possível O mínimo possível Eita, meu Deus do céu O mínimo possível, o que ela quiser E você, Cisa, o que você vai querer lá? Vai pegar bastante coisa? Vou pegar três vestidinhos pra mim E outra coisa lá que eu gostar eu compro Três vestidinhos é ótimo Tá vendo? Eu sou boinha E você, você vai gastar muito lá? Eu vou gastar uns cem reais Pelo amor de Deus, Dona Carlinha, eu tenho que comprar o peru, Dona Carlinha Porque ele vai dizer sim com tudo que a gente pega Então a gente tem que aproveitar e pegar, né? Então você vai pegar muita coisa Pegar muita coisa Ixi, Reginaldo, você tá lascado Se ferrou Se ferrou, Reginaldo Eu acho melhor, sabe fazer uma coisa? Vamos fazer uma sobremesa Não, Reginaldo Nós vamos na loja do 10 Que você vai ter que dizer sim pra mulherada aqui, meu filho Então? Eu acho que todo mundo aí, ó Nessa hora tá tudo falando Tá certo, mulher Tá certo E eu tenho que fazer isso com o Reginaldo Tem que dar presente pra todo mundo Quando vocês... Pode pegar Pega bastante Quando vocês forem olhar pro lado Nem ali eu vou estar Já vou ter indo embora já Vou deixar todas as suas mulheradas lá Quer ver como vocês vão pagar Eu vou atrás de você Eu vou atrás Olha lá Estão tudo felizes, olha lá Bora então, gente Bora, bora Loja do 1 real, né? Não, loja do 10 Loja do 1 real Loja do 10 E outra coisa A minha mãe e a minha avó Nunca foram na loja do 10, hein? Então elas tão ansiosas Elas já entraram todas felizes Não olharam nem pra trás Nem pedir pra mim entrar junto Elas já tão lá dentro Já olhando Já entraram correndo Elas tão tão empolgadas Elas tão tão empolgadas Que elas já tão lá dentro, ó A Laurinha Dormiu no carro como sempre, gente É só a Laurinha entrar no carro Que elas já dormem E a loja está lotada Olha isso Lotada E elas já estão perdidas E elas já estão perdidas lá no meio Minha mãe já está olhando os vestidos Que foi, Jó? Você está com essa cara de triste Está triste? É cara de desespero mesmo, né? Ele me deu carro Olha lá A dona Sônia já foi logo nos vestidinhos Tomara que não tenha carrinha aqui, né? Vamos ver a dona Cícera Olha lá a dona Cícera Olha lá a dona Carlinda A dona Carlinda Já está vendo os vestidinhos, Cícera? Estou dando uma olhada Está dando uma olhada? Estou Espera aí A dona Carlinda também já está linda os vestidinhos Já achou alguma coisa interessante? Ainda não Ainda não? Não Esse é o torzinho dos vestidinhos Gente, não, eu já estou ficando assustada Esse é o pior vídeo, mano Mentira É o vídeo mais legal que eu estou achando Olha só, elas estão todas Olha a Cícera Aqui, ó Aqui tem mais vestido Olha aqui Não, o Taralha também tem mais, ó Lá em cima tem mais Lá em cima tem mais A loja é enorme, gente Tem de tudo aqui, ó Olha lá, gente Elas estão ali olhando Minha mãe já está olhando o short A Cícera ainda está nos vestidinhos Minha avó também está ali nos vestidos Elas estão vendo Primeiro o que interessa é ela Olha a cara do Reginaldo ali no canto Esse é o Peixe Esse é o Peixe Eu já peguei Você quer um M? Eu acho que é P, mas Aqui tem M Aquela hora eu achei um M Olha a cara do Reginaldo A cara do Reginaldo Gente, eu queria mostrar para vocês Enquanto isso O que tem de legal aqui, ó Olha a quantidade de biquíni Que tem aqui por 10 reais, gente Eu achei bem legal, ó Tem até tomara que caia, ó Eu achei esse lindo Estou pensando em levar até um para mim Olha só que legal É bem bonito os biquíni, ó Bem legal Aqui tem até sutiã, ó Sutiã tamanhos grandes, ó Olha só que legal E lingerie também, gente Olha isso Deixa eu mostrar de frente para vocês Olha a quantidade de lingerie que tem aqui também Olha E tudo 10 reais, gente Super compensa Olha só Que legal Olha esse conjuntinho Olha só Aí já posso aproveitar Mostra assim o cabelo dos dois Para o pessoal ver Vai levar os dois, né? É O Reginaldo deixou, né, Cissa? Ele falou que foi Olha a cara O Reginaldo Eu vou levar duas Duas e um vestido Tudo isso? Tudo Posso levar? Pode, Dona Duas blus e um vestido Deixa eu ver Daqui a pouco eu estou indo embora, tá? Não, não Calma, calma Não está nem na metade Olha lá, gente Ela pegou duas Regata e um vestidinho E a Cissa, você pegou mais, Cissa? Peguei essa blusinha Deixa eu ver a blusa Ah, a senhora já pediu o Reginaldo? Já Já pediu? Pede o nome A gente não gravou, Cissa Pede o Reginaldo Posso levar isso aqui? Vou embora, tá? Não vai não Vai não, nós estamos apenas começando Olha a mão da Cissa A mão da Cissa já está cheia A outra também Pegou mais? Já peguei Estou escolhendo Está escolhendo aí Olha lá, a Dona Carina já está vendo mais ali A Dona Carina está ligeira, não está não? Meu Deus, Ana, eu estou lascado, mano Está lascado, ela está ligeira lá, olha Está enchei só do bracinho Olha o bracinho Reginaldo, posso me dar essa carteira? É uma culpa, irmã Hã? Pode Posso me dar essa carteira? Hã? Mas Eu não falo mais Pode, mãe, pode Gente, espera aí Vamos por etapas Olha a mão da Cissa Não, olha a mão da Cissa Olha a mão da Carina Olha a mão da Dona Carina O que mais? O que você vai pedir para o Reginaldo aí agora? Pode Olha, ela está parada olhando aqui Eu posso levar essa carteira? Pode, pode O que mais você pegou aí? Você merece, Dona Carina Ai, obrigada O que mais? E essa aí, eu posso levar? Essa não Eu posso, pô Não pode falar não, Reginaldo Então, obrigada, Reginaldo Você é uma muito pessoa Chega, vamos embora? Vamos embora? Faltou mais de cima Vai, agora falta a minha mãe Falta a minha mãe lá Agora a minha mãe Reginaldo, posso levar esses dois shorts? Você pode, Sogrinha Você pode Só que você não vai embora Com nenhuma de vocês Gente, o Isabel está quase indo embora Vamos dar uma volta lá no andar de cima agora? O que é que tem lá? Sapato, calçado Opa, já estou vendo que vou pegar uma sandália Olha só, gente Quando eu disse para vocês que a loja é grande Olha o tamanho da loja Olha a quantidade de coisa que tem A quantidade de pessoas Olha isso E agora a gente vai lá no andar de cima Que é onde vai ter calçado e roupas masculinas Olha o andar de cima agora Aqui elas vão dar uma olhada nas rasteirinhas Tem bastante chinelinho, sapatinho Enquanto elas escolhem, gente Vou dar uma mostrada para vocês Aqui no andar de cima Em tudo Porque aquele dia eu não consegui mostrar Mas olha só o tamanho É bem grande, está vendo? É uma variedade bem grande A Laurinha acabou de acordar Olha quem acordou E olha só Ainda não, meu filho Elas estão lá vendo Olha só aqui o setor de bebê, gente Que lindo Tem muita coisa fofa aqui, ó Tem bastante coisa interessante para bebê Olha que lindo Os vestidinhos Olha só Tem as bancas também Olha, tem até biquininho maior para criança Bem lindo E aí esse outro lado, gente Olha a quantidade de chinelo masculino e feminino que tem É só calçado, olha aí Olha, rasteirinhas Muita variedade de rasteirinhas Olha, a mulher E lá no cantinho é o infantil que eu mostrei para vocês aquele dia Aqui tem havaiana, chinela Meus amores, agora eu vou perguntar aqui Se tem mais coisas que elas vão querer, entendeu? O que você vai querer mais? Pode, dona Sônia E essa calça Mas é só isso, né? Só isso E essa calça também? É Mas tu tá fazendo a festa Você não fica dando sorrisinho assim de lado, não Você tá gostando, né? Tô O que que você não quer mais nada, né? Eu vou escolher mais coisas Mais coisas? Ah, não Acabou, dona Puxou essa bolsinha Essa aqui você não me pediu Pedir Pedir, não Pedir Tem que pedir Você pode Pedir? Pode? Então pode, vai Agora chega Vamos embora, né? Vamos embora para nós almoçar Tô com uma fome danada Tô com uma fome não? Eu não Se você for embora eu faço uma comida especial para você Tô com fome de comprar as coisas Tô com uma? Então bom passeio para vocês, tchau Tô indo embora, viu? Tá bom Você também? Até a Laurinha agora vai querer Pergunta se pode Pode? Pode? Pode Pode, então Tá? Pode, eu deixo Só Eu deixo Pode Só isso Nossa, que lindo você escolheu esse filho Dá um beijo Dá um beijo Dá um beijo Dá um beijo Só um beijo Dá um beijo para o papai Já acabaram? Elas acabaram as compras? Não, ela só volta Ela quer dar uma olhada mais lá embaixo Tô vascada Então vamos lá olhar lá embaixo Não vamos olhar não Vamos olhar cá Vamos embora Papai Eu posso te levar um brinquedo para mim? Olha isso aqui Gente, pegaram pesado, viu? Vou te contar Gente, olha a cesta Até a Laurinha tava querendo pegar Até a Laurinha tá pedindo as coisas Olha, papai Pode? Pode? Então Olha lá Olha lá Olha lá, amor Ela tá pedindo mais O que mais você quer? Esse ou esse? Esse ou esse? Esse ou esse, gente? Olha Fim de vídeo E a mulherada Tudo feliz aqui com as compras Olha só do lado da Cissa O tamanho da pilha De roupa que tem ali Que elas compraram E o Reginaldo A cara do Reginaldo Ah, tô feliz com a cara Você foi o meu melhor vídeo Que eu já fiz no canal É o melhor vídeo, amor Foi, nossa, olha Você tava com uma cara ótima Lá dentro da loja A Dona Carlinda A Dona Carlinda Ela era ligeira A Dona Carlinda Por que ela era ligeira? Porque enquanto a Dona Sônia E a minha mãe Que ficava vendo Uma roupa Tudo A Dona Carlinda já tava Ai, gostei desse Esse aqui Ela só não pegou chinelo aí Que ela me falou agora Porque não tava com o número dela Ai, gente, não Engraçado É que a Cissa também Andou, andou lá Pegou um monte de coisa E ainda tá falando Que não pegou quase nada Não, Reginaldo? É Trezentos e poucos reais E acho que pegou pouco Você queria que desse quase mil reais Olha aqui Olha aqui Não, todo mundo Agora eu vou falar uma coisa aqui Gente, a única que não pegou nada Fui eu Só que eu quero que vocês deixem no comentário uma coisa Se vocês gostam muito desse vídeo Vocês tem que deixar muito like E comentar aí Que agora vocês querem que faça comigo Sai fora, vai fazer com você Dizendo sim pra tudo Pra Anne Faz com você Depois eu vou fazer com a Laurinha Até meu tio Eu comprei coisa pro meu tio Então deixa aí Dizendo sim pra tudo Pra Anne Na loja do 10 Ou no mercado Vocês escolhem No mercado não No mercado Deus me livre Não vai ter Não vai ter Pode ser na loja do 10 Gente, deixa muito aí no comentário Então deixa muito like Compartilha esse vídeo Tá bom? Segue a gente no Instagram O link tá aqui na descrição Do vídeo Tá bom, gente? Eu sei que vocês, mulherada Tudo amou, né? Todo mundo amou esse vídeo Então a gente vai finalizar Esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Grande beijo pra vocês Manda beijo no amor Beijo, viu? Muito obrigado Por ter falado isso aí Tchau, gente Fica com Deus E até o próximo vídeo Dá tchau, gente Tchau, queridos Dá toda a hora Tchau 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 Tchau